Dois caminhos que se uniram pela fé. Os diáconos transitórios Diego e Flávio se preparam para a ordenação presbiteral. Após uma caminhada de preparação que durou cerca de nove anos, eles vivem agora um momento de grande emoção e expectativa. Diego é de Cajobi e descobriu a vocação na adolescência. Flávio, de Guaraci, ainda criança. Os dois jovens da Diocese de Barretos adquiriram experiência e constância nas decisões durante a preparação, desde os encontros vocacionais nas cidades de cada um, no ano propedeutico, até a conclusão dos sete anos de seminário. Para chegar até aqui, passaram por muita luta, reflexão e amizade. Diego se afastou do seminário por um ano. Flávio cursou letras e pensou em seguir outro caminho. Mas agora, firmes na decisão de servir a Cristo, já tem lema e foco para o serviço. Diego, inspirado em São João. Senhor, tu tens palavra de vida eterna. Não tenho aonde irmos, não tenho outro caminho, a não ser nos entregarmos nas mãos de Deus e ouvirmos a sua palavra, porque só Ele nos promete vida eterna. Flávio, Mateus 19, 21. Vem e segue-me, eis o lema que eu escolhi para a minha ordenação, mas não só, é um lema que vai impulsionar toda a minha vida. E aguardam ansiosos pelo momento, que segundo eles, é o mais esperado por todo jovem padre, oferecer a Eucaristia pela primeira vez. Celebrar o mistério da Eucaristia, em especial porque eu vou ser o primeiro padre da minha cidade. E a minha expectativa maior é que depois de mim venham outros jovens também daquela cidade, da minha cidade de origem, para que possam também servir melhor a Deus através do sacerdócio. Saber que o Senhor, então, Ele nos envolve com o seu amor e com a sua graça e nos dá a oportunidade de oferecer, então, o corpo e sangue de Jesus. Glaucia Chiarelli para a Rede Vida de Televisão.